Os dois menores de 17 e 11 anos de idade foram apreendidos na Vila Santa Bárbara, região leste de Teresina. Com eles, a polícia encontrou esta moto roubada, que estava sendo desmontada. Este homem, que mora no bairro, desconfiou da movimentação no Matagal. Chamou a polícia, mas foi ameaçado pelos menores. Vim desmanchando, roubando a moto, tudo enquanto, roubaram o pneu, me ameaçaram de morte. Segundo a polícia, o garoto de 11 anos foi apreendido três vezes por roubos e assaltos. Ele faz parte de uma quadrilha especializada em desmanche de motos e tinha como principal função no bando despistar a polícia. O pequeno de 11 anos, a informação que nós temos é que quando a moto é roubada, que eles entram no terreno baldio, eles saem com a vassoura apagando o rastro da motocicleta para que ninguém imagine que a motocicleta tenha entrado ali. Os dois menores vão ser encaminhados para a central de flagrantes. Segundo a polícia, outras pessoas estão envolvidas nessa quadrilha especializada em roubos e desmanche de motos. Os dois menores vão ajudar nas investigações. A tia do garoto afirma que, apesar da pouca idade, ele é usuário de drogas e que a família não sabe mais o que fazer. Eu queria muito que ele aceitasse se internar em alguma casa para poder ver se ele a melhorava, mas se ele continuar assim vai ser sem jeito.